Olá pessoal, eu sou o Zach Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou responder uma pergunta aqui do Alas Costa, que é sobre a segurança lá na rede Onion, ou seja, na Deep Web, em outras redes também você pode usar os tópicos que eu vou falar aqui pra você, pra você seguir em outras redes, ok? Então o Alas Costa perguntou o seguinte, Excelentes vídeos, Zach Jeff, se der em um próximo vídeo, fale sobre segurança ao navegar na Deep Web. Muito se fala em ser perigoso navegar por lá, e isso é verdade ou mito? Grande abraço. Isso pra começar, antes de tudo, não é um mito, é verdade. Pode ser sim um pouco perigoso na questão se você não se cuidar. Você pode baixar alguma coisa aí pra sua máquina, infectar ela, e entre uma série de outras coisas. Então a gente vai passar alguns tópicos aqui pra você ter mais segurança ao navegar nas redes da Deep Web. A primeira coisa, se você não estiver usando o tal browser, é mudar a resolução do navegador aí, tá? Então, por exemplo, o meu navegador Firefox, supondo que eu esteja usando o Firefox aqui com o Proxy, né? O Tor, ele tá aqui na minha, na minha, tamanho da minha tela padrão, tá? Isso seria fácil pra eu identificar, né? Se eles me identificarem, na verdade, e virem até a minha casa e fazer essa parte da computação Forens, eles conseguem identificar, né? Então é por isso que a gente deve diminuir ou aumentar, né? O certo seria diminuir o tamanho do navegador, tá? E deixar um pouco menor pra, pra o monitor não ser rastreável. Quando a gente entra em algum site, se ele tiver JavaScript, ele já consegue ir até lá no servidor, né? No Apache, no Nginx, eles conseguem identificar o tamanho do monitor aí, entre uma série de outras informações da máquina, tá? Então o interessante seria utilizar o browser num tamanho menor. Já o Tor Browser, pra quem usa o Tor Browser, ele já tem essa questão de diminuir a resolução da tela por padrão, tá? Então você vai ver aqui que ele vai vir com umas bordas, então ele não vai deixar o tamanho da minha tela, do meu monitor aí, padrão, da minha resolução, tá? Vai ser diferente. Olha só. Então a parte do site em si está rodando aqui no meio, e aqui a gente tem essas bordas aqui, tá vendo? O que vai identificar que o meu monitor não é esse tamanho. O meu aqui, no caso, é 1600x900, então não vai ser esse tamanho. A sua resolução de tela é de 1500x700, então, ou seja, é diferente do meu monitor. O meu é 1600x900, e se eu diminuir aqui ele, no caso, tá? Não preciso diminuir tanto, mas se eu dar mais uma diminuída aqui, vocês vão ver que ele vai mudar também, tá? Então você pode muito bem navegar com uma tela menor, beleza? Então esse é o primeiro passo, usar uma resolução do browser em si diferente. A segunda dica que eu dou é usar, sim, o Toro Browser. E por quê, Jeff? Principalmente porque ele vem configurado, né? Para fazer essa navegação mais anônima, tá? Então quando a gente usa... Vamos voltar do início. O Toro Browser, ele é baseado no Firefox, né? Ele é um ford do Firefox e ajustado ali para as necessidades, tá? Mas, como eu falei, ao usar o Toro Browser, ele vem todo configurado, você pode fazer uma configuração ali, é melhor, ele já vem com os plugins tudo embutidos e tal. Então vai ser bem mais interessante você usar o Toro Browser. Outra coisa que você deve saber também é que nem todo o tráfego, né? Da sua rede aí vai ser direcionado para o Toro, por exemplo. Vamos supor que você esteja usando o Toro Proxy, né? Ele não vai ser tudo redirecionado. Então se você está ali, por exemplo, aqui a cabinha do Toro Browser aqui aberta, e você abrir uma outra telinha aqui, tá? Você abrir uma outra telinha aqui, por exemplo, do Firefox, para dar uma navegada no Google e tal, esse tráfego que não está sendo redirecionado, né? Você pode sim botar um Proxy aqui para navegar com o Toro, e não precisa necessariamente usar aí para navegação na rede Toro, né? E sim, a gente pode usar o Toro Proxy para usar na rede comum, tá? Mas ao navegar sem isso, você vai estar aqui nessa tela aqui, por exemplo, do Firefox, a gente vai estar exposto, né? E nessa tela não. Então nem todo o tráfego é redirecionado. Se você está usando o Telegram aqui, por exemplo, usar o Toro para ele fazer essa navegação anônima, a gente pode usar no Telegram, e no IRG e por aí vai, tá? No IRG, mas tem que tomar cuidado. Então se você está usando, sei lá, navegando na Deep Web, navegue na Deep Web e depois se sair você volta a fazer o que você estava fazendo. Então nem todo o tráfego é redirecionado, tem que tomar cuidado com isso também, senão vai quebrar o sigilo aí, né? A rede Toro, por exemplo, e outras também redes aí na Deep Web, elas são bastante convidativas, cara. Por quê? Porque a gente tem redes sociais por lá também, né? E é convidativo, pô, vou fazer lá, vou entrar por lá e vou fazer alguma coisa. Então você, por exemplo, outro tópico aqui, você não pode e não deve utilizar aí informações da Surface na Deep Web. Por quê? Porque é mais fácil ser rastreado, né? E o anonimato é quebrado também. Então se você está navegando na Deep Web, o negócio é você ter uma identidade própria por lá. Eu fiz um vídeo, eu acho que uma live aí, de uma hora e pouco, só falando sobre isso, tá? Então, se você está lá na Deep Web, é interessante você ter uma identidade por lá e na Surface ter a sua identidade real. Então, dentro disso também, ter e-mail, entre outras coisas, o nick próprio, tá? Então é bastante interessante também. Outra coisa é saber o que você procura e baixa, né? Se você precisar baixar um PDF, por exemplo, ou um outro arquivo, tem que tomar cuidado. Veja se é de uma fonte confiável, veja a assinatura lá da chave GPG da pessoa, né? Normalmente as pessoas usam lá fontes que são um pouco mais conhecidas, utilizam chaves, né? Então faça esse esquema aí, verifique a assinatura da pessoa, vê se é a pessoa mesmo. Se você precisar baixar alguma coisa, daí pode baixar, mas tem que tomar todo cuidado antes, tá? E saber o que procurar também para não cair em algumas furadas, porque lá é muito fácil você cair em furado, né? Por exemplo, uma live que eu fiz aqui, que era bem acessada, já tinha mais de 100 mil views essa live, e acabou sendo excluída pelo YouTube porque eu fui clicar no link lá, eu estava fazendo a live aqui, cliquei no link de um site que era não mais ou menos seguro, cliquei e caí num site onde tinha venda para armas, cara. E aí, nesses, sei lá, 5 segundos que apareceu aqui na live, acabou que derrubando o meu vídeo. Mas tem que tomar cuidado, né? Podia ser outras coisas também. Se você precisar enviar algum documento na Onion, por exemplo, a gente tem um software chamado Onion Shader, tá? É como se fosse um Google Drive e veio da vida, tá? Só que ele é seguro, né? Ele trabalha de forma anônima, vai a favor da sua privacidade, você pode trabalhar assim. Ele tem um aplicativo chamado Onion Shader, você pode usar esse cara aí. Então, se você precisar compartilhar algo, use o Onion Shader. Faça compra somente com bitcoins, tá? É uma moeda virtual, a gente sabe, é digital, ela é mais segura e normalmente por lá tudo é por bitcoin, mas se alguém pedir transferência bancária, por exemplo, não faça, tá? Dinheiro vivo não faça. E por quê? Porque talvez eles querem saber as informações suas. Então, não utilize o pagamento de dinheiro vivo ou etc, etc. Use sempre bitcoins. E extremidades aqui, né? A gente tem sistemas operacionais que foram feitos para isso, para essa navegação anônima, né? E privada, que é como o Tails, o Honix, por aí vai. Mas a gente tem uma forma também de ficar mais isolado, que é criar uma máquina virtual, tá? Descartável. E acessar a Deep Web por essa máquina virtualizada, tá? Então, é uma forma que fica mais segura. Você pode baixar os documentos na máquina virtual, né? E você fica mais seguro lá, por lá. Então, dá para fazer isso quando a pessoa é um pouco mais extrema. E por último, usar uma VPN. Adquirir uma VPN paga, né? Direciona o seu tráfego para essa VPN. Vai fazer esse túnel e você vai acessar a Deep Web por lá, né? Nessa outra máquina que não é... Por exemplo, eu estou em Curitiba. Então, acessa a VPN que está lá no Japão. E lá do Japão, eu faço conexão na Deep Web por essa máquina, tá? Então, eu vou estar no lugar que eu não vou estar. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, no último caso, se você preza, às vezes, ter uma lojinha, algo do tipo por lá, é ter uma VPN também. É isso, gente. Espero que vocês gostaram. Eu estou com um curso ao vivo de HTML e CSS. Então, se você quer aprender a codificar sites em HTML e CSS ao estilo anos 90, 2000, tá? Venha fazer parte aí. O preço está bem acessível. É só você acessar slackjef.com.br barra curso ao vivo, tá? E o valor está bem, bem, bem popular, hein? Dá para adquirir. Vai começar dia 2 de dezembro, agora, daqui a alguns dias. Vai ser das 8h às 9h30 da noite, tá? Então, eu estou esperando você pular. Fechou? Lembrando que o curso será ao vivo, mas vai ficar gravado de forma vitalícia. Você pode, né? On Demand, aí. Você pode assistir na minha plataforma quando quiser depois. Outro recado também que é sobre a MiniDebConf que vai acontecer nesse sábado, tá? Sábado e domingo. São várias palestras que vão ter por lá e você pode dar uma olhada. Vai ser a primeira vez que vai ser de forma online, tá? Então, essas são as palestras aqui, sábado e domingo. Eu vou estar dando uma ajudada na MiniDebConf. Eu vou ser diretor e talkmaster, ou seja, o apresentador também. Eu vou estar ajudando aí a MiniDebConf acontecer. MiniDebConf 20, né? Então, eu espero você pular. Vai ser, mais uma vez, você não precisa de registro nem nada. Vai ser tudo online, né? Você vai acessar aqui o site e vai ter aqui as palestras aqui. Só uma palestra por vez. Então, você pode ir assistindo tudo aí, tudo que está na grávida, tá? Fechou, galera? Curso slackjob.com.br. Curso ao vivo, não esqueça lá, o último desse ano. Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Abração e fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.